Essa história muita gente da imprensa comenta Isso foi em 1995 Eu já estou com 47 anos, 95 Era mais garoto, fininho Morava no Leblon, fazia ginástica Estava no peso e naquela época eu jogava minhas peladas Aí em dezembro de 95 No estádio da Gávea Houve uma pelada dos artistas Com a imprensa Quer dizer, misturado, né? Eu me lembro que nessa pelada participaram o Dado Vila Lobos Na época da Legião Urbana É um grupo que eu curto até hoje Também o Chico Buarque Esse patrimônio da música popular brasileira Aliás, admiro muito o Chico Buarque É um dos grandes expoentes da música brasileira e internacional Carlinhos Vergueiro Aquele Pedro Cardoso, ator da TV Globo Puxando pela memória São alguns personagens Aí começou o jogo Eu atuava de lateral esquerda Tabelando com o Dado Vila Lobos Ele tocou pra mim na esquerda Aí eu passei pro Carlinhos Vergueiro Que já tava, naquela época assim Não tão bem fisicamente Como os demais companheiros de time Quando eu passei a bola pro Carlinhos Vergueiro Ele perdeu Aí lançaram o Chico Buarque Aí eu corri em diagonal Da lateral Pra entrada da área Do time adversário Aí vem o Chico Buarque Politeama futebol clube Lá vai o Chico Com a bola dominada E eu correndo Vai o Chico Buarque E eu correndo Aí eu dei aquele pique, meu amigo Um sol de 40 graus Aí o Chico Buarque se preparou pra chutar Quando ele chutou Travei o chute Do Chico Buarque Eu sou canhoto Com a perna esquerda E peguei bola Tornozelo do Chico Buarque Ele não gostou, rapaz Ele ficou extremamente irritado Aí ele botou a mão na perna Tira esse cara Açogueiro, carinceiro Quer me matar? Aí o Maurício Fonseca Que é um grande jornalista Até do Globo Ele estava organizando a pelada Chegou pra mim Botou a mão no meu homem Ele disse, Sérgio Manera Dá um tempo Sai da pelada agora É melhor pra evitar confusão E nisso o Chico Buarque Gritando pra me tirar Aí eu não aguentei, amigo Todo mundo sabe que pelada é pelada Aí eu disse pra ele assim Ô meu irmão Você é Chico Buarque Da linha lateral Pra fora de campo Aqui dentro Você é um jogador Como qualquer, rapaz Se eu tiver que te pegar Vou te pegar Mas aí Ele ficou de cara amarrada Malandramente Eu joguei mais uns 5 minutos Dei aquele pique Aí senti dores na coxa Entre aspas, né E saí de campo Agora Entre os colegas de imprensa Ficou marcado isso Agora Chico Me desculpe Não foi nada pessoal, meu irmão Você é meu ídolo